Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo, dessa vez com uma novidade muito especial pra vocês. Vocês sabem que dar palpites antes dos Jogos do Palmeiras é uma das características desse canal aqui. E agora a gente convida você a fazer o mesmo. Como? A TV Alviverde tem o prazer de lançar o bolão da TV Alviverde. O único bolão dedicado 100% aos Jogos do Palmeiras. É isso aí. Todos os Jogos do Palmeiras no ano vão estar presentes aí no nosso bolão pra gente brincar, palpitar e se divertir. Então é só você se cadastrar, colocar os seus placares aí antes dos Jogos do Palmeiras e ganhar pontos pra subir no nosso ranking. E por que tem um ranking? Você deve estar se perguntando. Por que tem prêmio pra você, meu amigo? É isso mesmo. O nosso G4 vai ser premiado duas vezes no ano. Então ao final do sexto mês desse ano, os quatro primeiros ganham prêmios. Depois a gente vai zerar o ranking e em dezembro, no final de dezembro, os outros quatro primeiros vão ser premiados também. É isso aí, cara. E você quer saber quais são os prêmios? Segura, então. Vai ter vale da Fute Fanatic de R$380,00 pra você gastar como quiser, caixa de som Bluetooth, pipoqueira, que você pode pipocar, o Palmeiras não, e TV 42 polegadas. É brincadeira? Tudo isso duas vezes no ano. Então pra participar, você vai acessar esse link que tá aparecendo aqui na tela, também tá na descrição do vídeo. Faz o seu cadastro, paga uma taxinha simbólica aí de R$10,00 pra participar o ano inteiro. Você vai pagar uma vez, vai participar o ano todo. E aí, meu amigo, é só gabaritar nos placares aí e levar prêmios pra casa. Lembrando que também no Bolão você vai ficar por dentro de todos os últimos vídeos da TV Alve Verde. Tem uma área ali com os nossos lançamentos pra você não perder nada, beleza? Então, se cadastra, que eu quero ver se você vai me superar na arte de palpitar. Tamo junto. Qualquer dúvida, chama a nós. Valeu!